Homem-Aranha! Uma aranhão tá diferente! Tu vai sair daí, mano! O que que passa se o cara botar uma roupa dessa e ficar num calorão? Eu tô te gravando! Ele nasceu pra ser Homem-Aranha, velho! Ele nasceu pra ser Homem-Aranha! Caralho! A caidinha com a mãozinha aqui, ó! A caidinha! E a cabecinha! Na moral! Eu tô te gravando! Eu tô te filmando! Na moral! Tem que mandar uma mensagem pro Mary Jane! Vira ver a mensagem!